2005, 2006, antes de ter sido transferido Pra presidente Wenceslau em 2006 Quando São Paulo parou Eu fui um dos caras que foi transferido pra presidente Wenceslau 2 E eu falava com a minha esposa Eu tava em Martinópolis na prisão E eu falava pra ela, eu falava assim Eu vou mudar de vida Ela falava pra mim assim, esse cara tá maluco Porque eu não tinha nem perspectiva de ir embora Eu cheguei na prisão com 10 anos e meio de condenação Quando eu me dei conta Eu estava com 27 anos e meio de condenação Eu consegui arrumar mais condenações Estando preso do que fora da prisão Porque dentro da prisão só quem passou sabe o que é Você viver dentro da prisão Você ser formador de opinião dentro da prisão É uma outra ideia Muito facilmente você vai ganhar uma tarja De chefe de organização criminosa